Parla! Duas passagens para Roma, um sorvete, uma pizza marguerita, usem e abusem do per favore, ou alternativamente, per piacere, é só colocar o per favore antes ou depois do substantivo, e vocês nem precisarão usar o verbo, são duas palavrinhas mágicas, abrem todas as portas, garanto, é um passe-partout, caro sempre, por favore, um café, uma pizza a quatro stagioni, por piacere, uma câmera doppia, por favore, por favore, dois bilhete para Roma, um gelato ao pistacchio, por piacere, pronto, está resolvido, e vocês vão ganhar também o garçom do seu lado, e é capaz que no final da refeição ele traga um licorzinho gelado para vocês, quer dizer, o per favore vale com certeza um bom limoncelo gelado, não vale, então usem o per favore, por favor.